E aí galera olha tá eu e Rodrigo aqui Valentina tá ali ó lá atrás como vocês já viram aí né o nome do vídeo sim estamos gravando e ninguém sabe só eu e Rodrigo a Vale não sabe ainda ó eu não sei se ela vai entender o que a gente tá fazendo hoje aqui tomara que não né senão vai estragar a surpresa né sim nós estamos fazendo umas fotos e um vídeo para a gente poder avisar para falar para comunicar para vocês para nossa família que estamos grávidos é então a Vale como ela não sabe eu vou dar o testezinho na mão dela eu não sei se ela vai entender o que é isso mas a gente não vai contar não porque ela tem que saber amanhã junto com todo mundo da nossa família legal isso aí espero que vocês gostem acompanha aí essa aqui é a Mariana do abacaxi fotografia ó a Vale como tá gente ela tá com luto ao meu e a gente vai gostar amanhã para nossa família vamos ver a reação deles né então ó até amanhã chegou o momento galera ai meu Deus eu tô nervosa agora sério porque o pessoal tá tudo lá esperando tipo a minha cara de surpresa ou que eu chore ou sei lá né e a minha reação quando realmente é uma surpresa para mim eu sou muito sem braço gente não sei reagir então não sei porque assim se eu reagir demais todo mundo vai estranhar também né porque eu não estou assim então não sei o que eu vou fazer na hora que eu chegar lá então seja o que Deus quiser né ó 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 Eeees! Eeeh! Ahhhh... Uuuuh! Nós não gamos em... Vem! Eeeeh... Parabéns! Gente, olha só. Vamos entrar aqui. Essa festa surpresa atrasada. Ah, entendi. Não teve meu aniversário. Ih, tem um vídeo. Acho que o modelo está grávida. Acho que o modelo está grávida. Nossa, a coisa é que vou acharem, né? Então, eu não sou muito bom por falar. Então, eu escolhi essa maneira digital de poder fazer. De volta, gente. Ele deixou. Ele deixou. 18 de 4 de 2021. Para fazer a nossa renovação de votos. Queria deixar a gente casa e dizer que vocês são muito importantes na minha vida. Que eu amo muitíssimo vocês. Vocês são a minha vida. E que o nosso Deus continue a crescer a nossa união e a nossa família. Agora, eu fico aí com essa pequena e sensual homenagem aqui pra vocês. Parou, amor. Te amo muito, tá? Amo vocês. Isso é muito bom. Hum. Agora é isso. Ai, que lindo. Ai, agora é isso. Meu Deus. Que lindo. Que lindo. Ai, meu Deus. Ai, eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Eu tô tremendo! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Já sabia? Eu sabia! Pá do Soleil! 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 A Jaqueline! A Jaqueline! Você sabia? Amiga, eu aqui me segurando o tempo inteiro, cara! Como assim? Por isso que eu estava muito nervosa! É! Sim! Hoje eu não ia sair da minha mãe! Ela tá aqui pra fazer uma surpresa! Eu era muita pessoa que sabia! Sim! Gente, o Diego não tá entendendo nada! Olha a cara! Eu tô feliz, tá, mano? É a minha reação mesmo! Já foi na hora? Já! Aí eu não sabia de tudo! É, gente! A Joyce, pega lá! Pega lá! Pega lá! Porque eu tô grávida! E ela, tipo, eu também tô grávida! Caramba! Fingindo pra ela pegar as coisas! Pega pra mim! 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 Fala pra galera! O que você achou dessa surpresa? Legal! A Vale acabou de ter certeza que a mamãe está o quê? Está emocionada! Pega lá! Ai, eu gosto, Tia! Eu tô muito feliz! É menino ou menino? É menino ou menino? Menino! É menina! Qual vai ser o nome, então? Estrela! Estrela! Que nome lindo! Eu gostei! Ela vai brilhar muito! Uma semana eu vou encontrar um homem Uma imagem na minha mente Um lugar onde eu posso ir o que é que você achou então eu tô aqui assim Eu achei muito lindo. Vai ter muitos vídeos aqui da Valentina com um novo irmãozinho, o que será que vai ser? Não sei. Ah, nem eu, mas a gente vai descobrir e a gente vai mostrar pra todo mundo. O mais importante, trollamos a Jaqueline. Trollamos a Jaqueline, meu Deus, é muito difícil, tá, fazer isso? Eu espero que você tenha gostado. Deixe o like, se inscreva no canal. Beijo, 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 beijo. E fui! Inscreva aqui no meu canal, então deixa o teu like. Like, like, like. Pravê-定ação! Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri